Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não tem nada de simples nessa missão. Tem mais coisa acontecendo aqui. É, eu não sou o único neste trem atrás dessa pasta. E aí, cadê a pasta? Eu escondi ela. Tava bem aqui. Estamos dentro do programado. Tudo que você já viveu. Sente a picada, seu foco! Te trouxe até aqui. Destino. Que destino de bosta, hein? Ah, não. Obrigado. Ah, quer saber, você tem alguma coisa com gás? Ah, perfeito. Ah, domo arigato. Tem certeza de que não quer conversar? Não tenho nada pra falar. Você que sabe. Ah, não tem nada pra falar. Ah, não tem nada pra falar. Ah, não tem nada pra falar. Obrigado.